Ora, saudações da Toelaticas, sejam então bem-vindos ao meu canal do YouTube, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos aqui para ver os novos locais que foram então inseridos nesta atualização 14.20, portanto vamos ver o que é que foi adicionado ao mapa. Fora os Gnomos, não é? Temos duas localizações que sofreram uma espécie de update, portanto vamos verificar cada uma delas, ok? Portanto, se nós escolhemos aqui o mapa, não é? Não, não era assim muito diferente, não é? Mas se vamos aqui para o lado da Alameda, não é? Vamos aqui para este lado. E vocês sabem que havia uma estradidinha que iria dar então um posto de combustível. E neste momento temos aqui então esta shop. Já, ainda está em construção, portanto tinha uns lixos e tal, mas pronto. Há aqui uma shop, portanto isto será tipo a entrada, digamos assim, do armazém ou qualquer coisa assim do género. Portanto temos aqui a shop, está fechado, não é? Com umas palets, umas cenas. Continua aqui a estação de serviço e de conta mais por dia, portanto os gastos trabalham, que safado. Mas temos agora aqui uma zona que até é fixe, é uma zona porreirinha, portanto se nós entrarmos aqui temos já aqui um tesouro, uma caixa de munição, depois se formos pela porta e se formos para baixo, se deixamos aqui as nossas escadinhas, vamos ter aqui outra divisão, que tem mais umas cenas, portanto isto está tudo em construção ainda, tem aqui mais umas cenasinhas, portanto, muita madeira aqui para formar, claro? Também algum ferro, não é? Temos aqui mais umas cenas deste lado e deste, portanto até um sítio porreiro. Se nós entrarmos aqui, vamos então aqui para este lado, pau, mas então esta zona, portanto é fixe, é um sítio fixe, dá para formar aqui um bom material, as paredes são de tijolo, portanto lá dentro há paletes e também as gruas e as impedidoras que são de ferro, depois temos logo aqui o carrinho e temos aqui esta parte que agora sofreu então este novo remodelação, portanto, esta nova remodelação e ainda não temos nome, mas basicamente é uma shop. Será que isto vai ter alguma relação com o evento do Halloween? Porque, se vocês sabem, as shops normalmente ficam decoradas com as tuas de aranha, as abóboras, etc. Portanto, temos aqui esta zona do vosso lado esquerdo de Alameda, portanto, fica fixe, fica fixe, ela já é uma zona que devia ter já no updatezinho, eu tenho aqui a estar no zentos, esta loja, qualquer coisa que está a ser aqui construída, portanto, espero que não seja um supermercado, porque estou farto de supermercados, não é? Portanto, depois, a nova, outra zona que foi remodelada, portanto, aqui temos esta grua, com este atrelado, com um tesourinho, e se ela vai, se aquilo, se cai, se esta zona cai, se esta zona cai, vai destruir esta casa, e vocês perguntam, ah, esta casa não é nada, não, não, esta casa está agora com aspecto de casa, já tem umas paredes por fora, umas janelas, e está a ser construída agora, pelo visto que sofreu aqui uma modificação, portanto, os gajos devem ter terminado o layoff, e agora puseram as mãos à obra, não é? Portanto, agora sim, estamos a ter aqui uma casa, que conta com bastão sofás, é verdade, pode vir a ser uma loja de sofás, mas pronto, temos aqui, então, alguma modificação nesta zona normal, portanto, neste edifício, em particular, temos então aqui, já, algumas estruturas feitas, com cimento e tal, e lá dentro continua igual, mas pronto, temos então aqui, esta modificação, portanto, temos ali, em Alamena, não é? Aquela nova shop, e temos aqui também, perto da Toca do Gato, esta casinha que costuma aqui estar, já com algum layout para uma visualização, que é realmente uma casa que aqui está, é só dentro, portanto, foram duas das novas localizações, temos uma localização maior, não é? Temos este aqui, que é só um pernozito, se bem que aquela gru se cai, vai-me direto aqui a esta série, e pá, não correu muito bem, portanto, subscreve, partilhe e comenta, Network, He's Off, arrasa!